Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou dando início a esse novo quadro aqui do canal que se chama Jornalista e Agora porque, pra quem não sabe, eu me formei em jornalismo, entrei na faculdade de jornalismo em 2017 quando eu era apenas o que? Uma ameba. Vai estar aparecendo fotos aqui, deu no início da faculdade e assim, por que jornalismo e o que fazemos em jornalismo? Essa é a grande questão que todo mundo me pergunta, tipo, o que você estuda em jornalismo? Você estuda como falar igual o William Bonner? Você estuda como apresentar a previsão do tempo? Sim, rola esse tipo de pergunta. Então eu estou aqui para esclarecer um pouco, você que está pensando em entrar no curso de jornalismo ou então você que tem curiosidade apenas sobre como é o curso de jornalismo, estou aqui para esclarecer as suas dúvidas. Bom, eu me formei no ensino médio em 2015 e nessa época eu tinha uma vaga ideia do que eu queria fazer de curso porém, tinham muitas dúvidas na minha cabeça e eu sei que isso é super normal porque, cara, é uma coisa que você tem que escolher para fazer pelo resto da vida, sabe? É uma escolha ali da sua profissão e tal. Então eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, porém, tinha muita pressão, né? Tem muita pressão quando você está saindo ali do ensino médio de passar no Enem, ter nota boa e não sei o que, e pais, e aqui em Brasília tem a UNB, então todo mundo quer passar na UNB, sabe? Então, assim, é uma pressão do caramba. Então eu estava muito, assim, doida, então eu queria algo que fosse a minha cara, assim, na área de comunicação Porém, as mortes de corte eram muito altas, então eu tinha focado em fazer arquivologia Vai entender o porquê, mas na minha cabeça eu coloquei que eu ia fazer arquivologia Enfim, não conseguia, a nota de corte não era nada baixa E aí eu também tentei ir para a biblioteconomia, que era um pouquinho mais a minha cara, também não deu certo E aí eu entrei em direito Vai entender o porquê eu fiz direito, nada a ver comigo, zero a ver E, assim, eu devo admitir que eu não gostei Tem quem goste, cada um tem suas preferências Eu não gostei da faculdade de direito porque eu me sentia uma ameba Eu me sentia burra e eu não entendia nada, nada daquilo entrava na minha cabeça E era muito difícil, não sei, eu não conseguia assimilar Enfim, e aí na metade de 2016 foi quando eu comecei a namorar o Moisés E quando ele já estava me conhecendo ele falou assim Cara, por que que tu faz direito? Não tem nada a ver com você Então ele me incentivou a ir para uma faculdade que realmente fosse a minha cara E eu ia entrar em publicidade e propaganda Só que acabou que deu um revestrez lá na faculdade E não abriu turma de publicidade e propaganda E eu entrei para jornalismo porque era algo mais próximo de publicidade Então eu entrei em jornalismo assim, por um acaso Mas eu me apaixonei por esse cursinho, sabe? Bom, sem mais delongas, né? Estou enrolando demais Mas é que eu queria contextualizar vocês de como eu entrei em jornalismo Então essa foi a história de como eu entrei em jornalismo Então eu vou ler para vocês aqui algumas matérias que eu tive em jornalismo Para vocês terem uma noção assim do que é de matéria que a gente tem, né? Então assim, no primeiro semestre eu tive marketing Foi mais uma introdução, né? Então teve algumas disciplinas de introdução Teve teorias da comunicação Então assim, a gente tem as teorias Tem ali todas aquelas paradas chatas, sabe? De que você tem que ler pra caramba Então tem isso em jornalismo também Bom, no segundo semestre foi quando começou a fotografia Aí eu tive cibercultura, webjornalismo Jornalismo especializado Aí começa a especializar as áreas do jornalismo Então a gente começa a aprender o quê? Mais sobre jornalismo político Mais sobre o quê? Jornalismo investigativo Jornalismo não sei o quê Jornalismo literário Então assim, jornalismo literário Ah, eu amei aquela matéria, enfim Aí no quarto semestre eu tive libras Aí eu tive introdução a técnicas de audiovisual Então tudo que envolvia essa parte de mídia, né? De gravação a gente começou a ter Aí também eu tive o quê? Psicologia do consumidor Nada a ver com jornalismo, mas tivemos Tivemos também jornal laboratório nesse semestre Que foi tudo pra mim Que o jornal laboratório nada mais é que a gente simular Como se fosse uma redação jornalística Uma redação num jornal, né? Uma Globo, um SBT Ali na faculdade Então nós nos dividimos e tal Em grupos que são as editorias Então pra você entender Dentro da redação tem as editorias Tem a editoria, por exemplo, de turismo Tem a editoria de política Então aí você já imagina Tem a editoria de economia Editoria de cidades Que é algo mais relacionado às cidades Então assim Dentro dessa matéria de jornal laboratório A gente montou um jornal impresso, no caso A minha matéria foi capa Tá? Dá licença Eu não sei onde tá Então assim A gente fez o nosso jornal No quinto semestre, mais ou menos É, quinto semestre A gente começou a ter oficina de redação A gente começou a ter sociologia da comunicação História da arte Que eu acho assim Nada a ver com jornalismo Mas tivemos No sexto semestre A gente já começou a abordar o quê? Coisas pro TCC Foi quando eu comecei o meu pré-pré-pré-projeto pro TCC Teve jornalismo investigativo Que foi muito legal essa matéria Teve métodos de pesquisa Teve produção de audiovisual Que foi aí quando a gente realmente Fez ali uma produção de matérias Inclusive A matéria que eu fiz pra faculdade Tá lá no meu Instagram Eu acho que tá no IGTV Eu postei lá Eu fiz sobre jovens empreendedores de Brasília O sétimo semestre foi no começo de 2020 A gente tava lá feliz e faceiro Pensando que ia começar o projeto do TCC bem E tudo ótimo E aí veio a pandemia e acabou com tudo Então teve jornalismo integrado Teve jornalismo político e econômico Teve técnicas de documentário Nesse semestre, o sétimo semestre Que são oito, né? No sétimo semestre Eles apresentam um pouco Das possibilidades que você pode fazer no TCC, né? Isso já é papo pra outro vídeo Mas eu vou adentrar só um pouquinho Pra quem ia fazer documentário Tinha a matéria de técnicas de documentário Só que todo mundo fazia, né? Só que aí quem ia fazer documentário Se aprofundava mais Aí teve o que? A matéria de livro, reportagem e revista Então como eu fiz um livro, reportagem Eu me aprofundei mais nessa matéria Aí teve também ética e regulamentação da comunicação Então assim, nesses últimos semestres São mais coisas pra fechar, né? A gente, o nosso conhecimento de jornalismo Já no oitavo semestre teve poucas matérias Só que não deixou de ter trabalho, né? Então a gente teve edição jornalística Tópicos de atuação no trabalho, profissional Teve infografia Então assim, essa foi a minha grade curricular Dei uma lida bem rápida nela E na faculdade onde eu fiz, na UNIP Todo semestre a gente tem uma coisa chamada Tinha, né? Uma coisa chamada APS Então todo semestre a gente tinha meio que um treino pro TCC Então a gente fazia realmente um trabalho Que era todo ali redigido na ABNT Todo trabalhado ali na coisa certa, entendeu? Então desde o primeiro semestre a gente faz a APS E em cada semestre tem lá, tipo, umas regrinhas específicas, né? E foi isso Assim, olhando hoje todas as matérias que eu fiz no decorrer do curso Teve matérias preferidas, né? E teve também matérias que eu achei o ó Que eu achei o cão Mas que fazem parte pra você se tornar ali um bom profissional Pra você entender das paradas Então assim, no curso de jornalismo você tem a parte teórica Como qualquer outro curso Mas tem muita prática Tem muita prática mesmo E isso é o que eu gostei demais nesse curso Porque eu sou muito da prática, sabe? Eu adoro fazer as coisas Eu adoro gravar, escrever Principalmente gravar Nossa, como eu gosto do audiovisual Então assim, essa coisa de ter a prática envolvida no curso Eu gostei demais O que em direito eu não vi muito isso No tempo que eu fiquei E também no que eu conversei com outras pessoas já que fizeram direito Então assim, essa questão de ter a prática Foi o que me atraiu muito nesse curso E que me prendeu nele até o fim E assim, como qualquer outra coisa Quando você chega num curso, né? Quando você chega numa graduação Você chega cru Então você tem uma noção do que são as coisas É claro que eu sabia o que era uma notícia Que eu sabia o que era um jornal Mas tem muitas coisas pequenas Que não é dito Que ninguém sabe Então no curso você aprofunda naquilo, sabe? Muita gente fica zoando Que qualquer um pode ser jornalista, né? Porque não precisa de diploma Pra você exercer a função Porém, na minha opinião É necessário sim você ter o diploma Porque não é a mesma coisa De você aprender ali no dia a dia E você ter uma base, sabe? Você ter ali um conhecimento antes E assim, uma coisa que me perguntam demais Que as pessoas têm muita dúvida é Você se formando em jornalismo Você sendo jornalista Você só pode ser repórter? Como é isso? Por que você não trabalha numa redação? Por que você não trabalha no jornal, Eduarda? Por que você nunca fez estágio na Globo? Cadê você do lado do William Bonner? Não tô vendo As pessoas sempre me questionam isso E assim, gente Jornalismo, ele tem uma gama de lugares Pra você exercer a função muito ampla É muito ampla, sabe? O que você pode fazer sendo jornalista Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo Falando de todas as minhas experiências profissionais De todos os estágios que eu fiz Que eu fiz bastante estágio Durante esses quatro anos de curso Então, recapitulando, né? O que um jornalista pode ser Um jornalista pode ser diversas coisas Então, ele pode trabalhar em assessoria Ser um assessor Ele pode trabalhar em rádio Sendo radialista Ele pode ser repórter Ele pode ser âncora de jornal Ele pode ser o que tá muito na moda Hoje em dia, social media Eu, inclusive, trabalhei uma época com isso Ele também pode, se quiser Se envolver na área do marketing Porque a gente tem ali esse conteúdo, né? Então, ele pode trabalhar também Por exemplo, como freelancer Pode escrever textos pra blogs Pra sites, pra empresas Então, assim A área de jornalismo é enorme Eu posso fazer mil coisas E continuar sendo jornalista E não necessariamente Aparecer do lado do William Bonner Por mais que eu queira um dia chegar lá Então, assim Eu sou apaixonada por esse curso Eu sou suspeita pra falar dele Porque é um curso, assim Que me encantou De verdade E eu só tenho coisas boas A dizer sobre ele Agora eu me formei, né? No final de 2020 Eu terminei finalmente Essa graduação Obrigada, Deus E agora Vamos que vamos aí Ser jornalista na vida Muitas pessoas Falam que eu vou me decepcionar Algumas pessoas falam Que eu vou amar Então eu prefiro Tirar as minhas próprias conclusões Já ouvi muitas reclamações Em estágios que eu fiz A respeito, né? Da função de jornalista Que não é o que a gente pensa Mas eu prefiro Ver na prática Como é que é E sentir na pele Tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito Não esquece de se inscrever Aqui embaixo E deixar um like Pra contribuir no crescimento do canal E nos próximos vídeos Eu vou continuar falando Sobre jornalismo E tudo que envolve E cerca Essa área linda Então Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho